Ah, vocês não levavam fé que eu andasse de skate, hein galera? Tô tirando onda hoje aqui e tirando mais onda ainda porque eu vim te contar o que vai rolar no reclame dessa quinta-feira às 17 horas no Multishow. A gente tem o make-off da primeira campanha da Mobile, que é uma loja de móveis online que modou o modo de vender móveis no Brasil. E Samsung, mais uma vez, veio com uma iniciativa incrível. O aplicativo gratuito, áudio acordes que ensina pessoas com deficiência visual a tocarem violão. Tá bom, quer mais? Eu quero sempre mais, por isso vou nessa. Te vejo por lá, tchau galera. Tô a p*** de se ter, ele saiu do meu pé na hora.